Ae, tenha fé e nunca perca a esperança que tudo vai dar certo e que irá superar as dificuldades que você vem atravessando A esperança nunca desvanece enquanto tivermos fé no nosso Senhor Seja um ou seja mil problemas na sua vida, a fé em Deus será a sua salvação O truta que necessitava de uma atenção quando o menor não teve e hoje ele cresceu e se revoltou Tá na laje de péssimo, menor na viela, tá ciente que não se pode atrasar morador É que o sonho de pivete, do moleque de lançar sua hornete e o irmão de ser um jogador Esqueceram da gente, da comunidade, é que o sonho de vários aqueles limitou Mas não perde a fé, leva de mentim, lança uma gominha da hora pra coroa Sabe que na vida nem tudo é tênis roupa Mas não perde a fé, leva de mentim, lança uma gominha da hora pra coroa Sabe que na vida nem tudo é tênis roupa Sabe que na vida nem tudo é tênis roupa Mas não perde a fé, leva de mentim, lança uma gominha da hora pra coroa Sabe que na vida nem tudo é tênis roupa Mas não perde a fé, leva de mentim, lança uma gominha da hora pra coroa Sabe que na vida nem tudo é tênis roupa Sabe que na vida nem tudo é tênis roupa Ai 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 a Dos estúdios Baile de Favela Record, mais uma pro universo A CIDADE NO BRASIL